Por esses dias tivemos o Oscar 2023 e no tapete vermelho definem as grandes tendências para esse ano na moda festa. Pudemos perceber muito a presença do drama presente nos modelos de alfaiataria e modelos em tule. Muito, muito, muito brilho, seja ele em paite, texturizado nos metalizados, seja ele em glitter. O brilho vem reinar nessa temporada com toda certeza, com aquilo que a gente já sabia que ia acontecer para esse ano. O exagero do drama unido ao brilho e para continuar a tendência principal desse ano é o alfaiataria. A gente vê muito forte essa tendência, já um pouquinho desde o ano passado o alfaiataria aparece. E unido a muito do drama, a gente pode ver, por exemplo, a nossa querida Cara Delevingne com esse vestido maravilhoso vermelho, trazendo muito impacto, reaparecendo no tapete vermelho. E a gente vê isso presente na moda festa, que a gente conhece o comercial também, aparecendo muito forte o ombro só, aparecendo os tecidos encorpados com alfaiataria. E esse drama presente, com muito volume, com os babados, pode com certeza apostar nessa temporada em tudo isso. Então, se você vai ter um evento nesse ano, aproveita, vem aqui para a Divina Vitória, que as meninas têm a consultoria necessária para te deixar por dentro das tendências, te ajudar a encontrar o seu estilo e, além de tudo, né, gente? Ficar maravilhosa num momento tão especial que é essa festa que você vai ter, esse evento que você vai ter. Aqui na Divina Vitória temos mais de 500 modelos e novidades toda semana. Isso mesmo, eles se renovam todas as semanas. Para você conferir, você pode clicar aí no nosso site, que está o link aparecendo para você, ou entrar no nosso WhatsApp e falar com uma de nossas meninas. E se você for de Prescaba, vale a pena você vir até a loja para ter essa consultoria em primeira mão, para você arrasar no seu evento.